Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje é para analisar a IMC, a International Meal Company. Isso daqui foi em casa, eu sozinho não saí, não quebrei curfew nem nada disso, então podem ficar tranquilos, sem corona, sem nada, 100% comportado. De qualquer forma, a gente vai para cima da empresa, operadora de restaurantes, conhecida, marcas bem conhecidas, a gente está falando aí de Viena, frango assado, que tem pontos rodoviários, vocês desculpem, reforma e por aí vai, mas vai dar barulho durante a análise. De qualquer forma, Viena, super conhecido em vários shoppings, frango assado, bem conhecido em parada de posto de gasolina durante trajetos de viagens, mas recentemente eles compraram a operação do KFC e do Pizza Hut, e a rede inclui também operações internacionais, como vocês podem ver, por esse quadro aí com o número de restaurantes operados e tal pela empresa. A operação sofre como todas as que dependem de loja aberta, e aí a gente vê claramente o exemplo em carteira, que é bem fácil de comparar e vai ser usado como comparativo aqui, que é o Burger King BKBR3, esperado esse efeito negativo na operação, e pontual causado pelo efeito exógeno negativo de curto prazo, que eu comento corriqueiramente inúmeras vezes aqui. O importante é a sobrevivência da empresa, o como ela vai sair do outro lado, isso eu comentei várias vezes no vídeo do Burger King, e nesse caso aqui especificamente, que eu vou entrar mais pra frente, o custo-retorno, o custo-benefício desse investimento nesse ativo. Receita líquida, só para entrar aí nas contas, queda de 62,5%, próximo ali do Burger King, o EBITDA ajustado, year on year, isso, o EBITDA ajustado fica negativo, a margem vai para menos 18%, novamente esperado, atinge um prejuízo líquido de 383 milhões de reais, pesado, semisor sales afunda, uma vez que você tem um monte de loja fechada, tem um drain, tem uma puxada de caixa e uma queimada de caixa considerável, em geral os efeitos são consideravelmente parecidos com o Burger King, acho que não é esse o ponto, assim como não é no caso da análise do Burger King, e aqui também não é, tá? As vendas vêm se recuperando, como vocês podem ver aí pelo quadro, nos últimos meses, isso daí também é esperado e tem acontecido em várias operações, a gente vale do ponto A que nesses quadros aí só está levando em consideração restaurantes que ficaram abertos 100% dos dias de cada um desses meses em questão, então assim, esse cálculo traz um viés aí, um delta positivo, mas tudo bem, não é problemático, a alavancagem é um delta preocupante, e aí assim fica muito difícil avaliar a alavancagem, isso porque a gente teve a compra do KFC e da Pizza Hut adicionada à operação recentemente, foi no final do ano passado, ali perto de outubro, se não me engano, então assim, fica muito difícil a gente extrapolar o EBITDA do ativo como um todo nesse momento para dizer o que seria ali dívida líquida sobre EBITDA, e aí eu dei uma brincada aqui, acabei fazendo o que? A estimativa com os números de 2019 versus o endividamento líquido atual, justamente para ter uma noção, se fosse padrão 2019, tentando ali adicionar, até com várias faixas, como vocês podem ver aí, como é que ficaria a operação e essa alavancagem com a alavancagem de hoje versus ali números de um ano que seria meio padrão. Aí sempre descontando desse endividamento líquido total atual, os 20% do follow-on que ela fez recentemente em julho, que arrecadou ali 372 milhões, por que 20% Cassano? Porque 20% é o percentual que vai para a capital de giro, o restante vai para a expansão das operações, como vocês podem ver aí na tela, e isso daí não vai reduzir a alavancagem, vai na verdade aumentar a operação. Então primeiro, supondo EBITDA possível comentado ali durante a teleconferência de 200 milhões, o que daria aí um crescimento versus EBITDA de 2019, que já conta inclusive com um delta ali da operação do KFC e do PSARUT de 42,55%, então assim, consideravelmente generoso aí o negócio, e a gente vê ali como é que fica a alavancagem, e os outros supondo um aumento um pouquinho mais generoso, supondo que o EBITDA cresça naqueles percentuais descritos ali, só como exercício, para a gente ter também inclusive uma comparativa aí com o BKBR. No BKBR também um comparativo supondo um ano natural, então o EBITDA que eu estou usando aí de 2019, como vocês podem ver pela tabelinha aí da tela, a dívida líquida do segundo trimestre de 2020, então o mesmo processo, e sem qualquer ajuste, sem qualquer tipo de empurrão, sem qualquer tipo de modificação para a expansão do Popeye ou qualquer coisa do gênero, então sendo mais conservador nesse caso possível. O que a gente vê é que a 1.003, a IMC, tem um pouco mais de alavancagem, mesmo no caso melhor, onde KFC e Pizza Hut, a adição disso, dobra o EBITDA de 2019. Então fica ali de 1,22 vezes, dívida líquida sobre EBITDA, versus 1,08 vezes. Então um pouquinho preocupante ali a alavancagem, e aí entra o que me incomoda um pouco na operação. A gestão apresenta um pouco de instabilidade emocional a meu ver, e me deixa um pouco tenso, quando eu vejo uma gestão que não aguenta pressão. E aí não aguenta pressão, estou falando do quê? Nessa época do Covid. Pô, mas do que você está falando, Cassiano? Para começar, péssimo timing do follow-on que eles fizeram em julho, não acho que era o momento para fazer uma oferta de ação. Na época, o que aconteceu ali, você diluiu o acionista, trocado, diluiu o acionista vendendo ação por um preço consideravelmente abaixo do que estava mercado, e não era nem foco sobrevivência, era foco expansão. Então assim, claramente o timing mal feito, na minha visão. Entendo se fosse usar esse follow-on para sobrevivência, porque daí não tem muito como escolher timing, mas mesmo assim ainda mostraria, demonstraria uma falta de planejamento prévio que fez com que tivesse que ir apertado, correndo, fazer um follow-on. A follow-on é um tipo de coisa que tem que ter um pouquinho mais de planejamento, não dá para fazer apertado assim, porque acaba gerando esse tipo de coisa, por exemplo, saindo, se não me engano, foi 16% abaixo do que estava a preço de mercado. O que acaba depreciando violentamente a ação e diluindo todos os acionistas juntos de graça. Aí mostra um pouco de incapacidade da gestão. A tomada do PPP, Paycheck Protection Program, nos Estados Unidos, para mim é vergonhoso. Por quê? Porque o programa é claramente designado para pequenas operações. Os fundos se esgotaram lá desse programa governamental rapidamente, e várias operações maiores, do tamanho ou um pouco menor do que a operação, como a da IMC, foram shamed, foram envergonhados a devolver os fundos que eles tomaram, porque claramente era para proteção de pequenas operações, de lojinha pequena, de operações sem ter 350 mil filiais e restaurantes sobre gestão. Então assim, acho vergonhoso, acho o típico de, o típico de atitude, querer tomar vantagem a qualquer custo, e isso daí me incomoda, eu não gosto desse tipo de oportunismo barato. Além disso, somando essas duas, a gente vê que ela queimou o cartucho de uma expansão mais agressiva, com o follow-on e essa alavancagem mais alta nesse primeiro momento, e isso daí deixa ela menos móvel, menos dinâmica para o futuro próximo, então esse ponto me incomoda. All and all, eu acho que existe um caso muito forte para ser feito com relação ao preço, a gente vê aí no gráfico na tela, que ela está extremamente descontada, extremamente descontada versus o par, que é no caso BKBR3, que eu estou comparando aí, 62% de queda frente às máximas pré-pandemia, aquelas ali em março, começo de março, e enquanto o Burger King está em 37% abaixo das máximas pré-pandemia, então a gente vê aí que tem uma diferença considerável. Basicamente, para mim como é que fica? É um caso de maior risco, maior retorno. Não vejo o investimento como negativo, não vejo mesmo, acho que tem coisas aí a discutir, mas nem todo investimento, geralmente não vem todo amarradinho, enroladinho, bonitinho, com um lacinho em cima como presente. Acho que a empresa consegue weather the storm, acho que ela consegue chegar até o outro lado disso, acho que ela consegue ir até o outro lado e continuar operando sem nenhum tipo de dano mais grave durante esse processo, acho que é de se perguntar, eu aceito, eu investidor, aceito um risco maior, consideravelmente maior, por um retorno consideravelmente maior, e o retorno é consideravelmente maior? Vai de cada um, eu estou tranquilo com o BKBR, eu já vejo o setor ali de fast food, de alimentação mais light, mais leve, sem muita emperequetagem, vamos chamar assim, como um setor meio turbulento, o momento já é tenso, o BKBR ainda tem espaço para fazer um follow-on visando expansão, que inclusive está para ser discutido agora, dia 29, em conselho entre a diretoria, e eu não estou topando esse nível de risco e retorno, e plus, para mim, que acaba sendo grave para mim pessoalmente, a gestão me incomoda com aquele tipo de atitude ali, então eu não tenho interesse, mas novamente, como eu disse, é uma questão de aceito ou não aceito esse risco por esse retorno consideravelmente maior. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, sempre respondo, tiro dúvida, não tenho qualquer problema com isso, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, até a próxima análise.